Bom dia, senhores vereadores, vereadora Neuzinha, a todos os servidores da casa. Primeiramente, é dizer que é um prazer, é uma alegria muito grande a gente poder estar participando desse momento tão importante da vida aqui da nossa Câmara de Vitória. Estamos aqui para fazer a instalação e posse da Comissão de Meio Ambiente, onde meu nome foi colocado como presidente, tendo o vereador Leonil do PPS como vice-presidente, membro o vereador Sandro Parrini e tendo o professor Roberto como membro suplente. Mas por motivo de força maior, ele não poderá estar presente nesse momento. Aí eu passo a palavra aqui ao nosso vice-presidente da comissão, vereador Leonil, para dar suas boas-vindas. Mais uma vez, bom dia a todos. Vereador Luiz Paulo Mourinho, para mim é um motivo de muita alegria e uma honra poder participar de uma comissão em que o senhor está como, foi indicado como presidente, tenho certeza que com o seu conhecimento, tenho certeza que com a dedicação de Vossa Excelência, é uma comissão que vai alavancar, é uma comissão de muita importância, porque estamos falando de meio ambiente, meio ambiente, nós estamos falando de vida, estamos falando de algo que é de extrema importância e um assunto que está ainda embaixo na cidade. E tenho certeza que Vossa Excelência vai conduzir com muito carinho, com muita propriedade essa comissão. Deus abençoe, sucesso e conte comigo. Muito obrigado, vereador. Vereador Sandro Parrini. Mais uma vez, bom dia a todos. Cumprimentando a todos aí que desde cedo estão acompanhando as reuniões das comissões. Eu gostaria de declarar o meu apoio ao vereador Luiz Paulo Mourinho, como presidente dessa comissão importantíssima e nada mais justo do que um verde presidir a comissão de meio ambiente. Tema importante, tema que está em evidência em nossa cidade, nós temos vários problemas a serem solucionados com relação a essa temática. E eu acredito que o vereador, além de sua experiência, além da sua bandeira partidária, eu creio que fará um bom trabalho perante a comissão e o vereador Sandro Parrini está à disposição para contribuir para o melhor para a nossa cidade. Queria agradecer aqui aos nobres pares e dizer que realmente é uma comissão muito importante, não querendo desmerecer as outras, mas é uma comissão que tratará especificamente da qualidade de vida das pessoas. A gente tem em nossa cidade problemas aí na questão do Bó Preto, a questão do saneamento básico e com certeza nós estaremos aqui trabalhando no sentido de trazer essa melhor qualidade de vida. Eu estarei marcando uma reunião com a direção da Cezan, já conversei lá, para a nossa comissão fazer uma reunião para eles poderem explanar essa questão do esgotamento sanitário, para a gente estar bem à par de tudo o que acontece aqui no nosso município, para a gente estar debatendo com maior profundidade. Então aqui eu quero agradecer... Vereador Luiz Paulo, vereador Davi aqui na sua frente. Vereador Davi. Eu queria só me pronunciar sobre essa temática e dizer que além do vereador ser um vereador filiado ao PV, Vossa Excelência tem um histórico de trabalho na área do meio ambiente. E dizer que é uma redenção à sua volta, permitindo que trate essas temáticas com a profundidade da experiência que Vossa Excelência tem. Queria me colocar à disposição para essas pautas. Temos aqui o grupo de trabalho contra o despejo irregular de esgoto no município de Vitória, que a gente pudesse incorporar aos trabalhos dessa comissão. Tem todo um histórico de material produzido pela CPI do Pó Preto. Então, desta forma, eu quero colocar meu nome à disposição como segundo suplente dessa comissão, que possa constar em ata para pós-homologação, para que eu possa, sim, após as contribuições efetivas de vocês e do primeiro suplente, eu possa, de alguma forma modesta, contribuir também. Com certeza, vereador Davi, eu tenho a certeza de que os membros da nossa comissão aqui estarão abertos, não só para Vossa Excelência, como os demais pares dessa casa e todos que venham a colaborar serão bem-vindos. Então, eu quero aqui, nesse momento, dizer que a nossa comissão está empoçada, instalada e agradecer a todos. Vamos continuar nosso trabalho aqui nas instalações e postas das comissões. Um bom dia a todos.